Bem gente, hoje segunda-feira, eu poderia estar aqui falando de um youtuber, um colega, um amigo Mas eu deixei uma enquete na minha comunidade e perguntei o que vocês gostariam de assistir No meu vídeo, e aí a resposta vocês vão ter depois da vinheta Bem gente, tá aí, vou falar hoje sobre o Google Trends Que é um buscador de palavra-chave, que o pessoal utiliza para colocar o título do seu vídeo Então eu estou aqui no computador, que pode ser feito no próprio celular É só você ir lá no navegador e colocar a versão para computador Vai ficar igual o que vocês vão ver aqui, tá bom? Então eu tenho aqui o Google, e aqui eu vou botar o Google Trends Para buscar o Google Trends, eu achei aqui o Google Trends, na primeira opção E aqui vocês vão ver que eu vou botar uma palavra para buscar Que seria no caso, live Live, né? Muita gente faz live aí, tá aí Então gente, eu coloquei live para todo mundo A pesquisar no mundo inteiro, no YouTube Tá dando 58 pontos Mas se eu coloco para Brasil, só aqui no Brasil Vou botar aqui Brasil Ele cai para apenas 12 pontos Então seria interessante a gente colocar para todo mundo Todo mundo, porque muita gente de fora do Brasil pode ver seu vídeo E no entanto, você vai ter essa resposta aí, certo? Que é exatamente de 58 pontos Eu posso comparar, no caso, com ao vivo Se eu colocar com ao vivo, para disputar com ao vivo, como é que fica? Bom, então eu tenho aqui, a live, isso no mundo A palavra live tem 59 pontos contra 7 de ao vivo Só que se você colocar para Brasil Brasil Isso inverte Porque no Brasil o pessoal procura mais a palavra ao vivo E ao vivo, aqui no Brasil Tem 44 pontos contra 12 Do live Então é assim que a gente faz A gente pesquisa a palavra chave Então no caso, live, que é, vamos botar no mundo Live todo mundo Na pesquisa do YouTube Que está com 58 pontos Não é isso? É, 58 pontos Eu posso colocar aí, live, espaço, tracinho, espaço E complemento, live dos amigos Live do que eu quiser colocar Porque a palavra chave passa a ser live Essa sugestão de eu mostrar para vocês, né? O Google Trends Veio da nossa querida amiga Minha Casa Meu Quintal A qual eu indico Que vocês façam a visita às lives que ela faz Ela é a esperteza Aquela criatura é fantástica Ela fala muito também das diretrizes Conhece muito a plataforma E vai ajudar bastante vocês, tá bom? E aqui, vocês podem ver, por exemplo Colocar aqui no lugar de live Eu vou botar aqui como, como fazer A palavra como fazer, ó Ela está dando aqui No mundo 76 pontos Então eu tenho Vamos supor que eu tenho um vídeo Como fazer um pão de empim Que eu falo muito dele, né? Que é uma delícia Inclusive A Oia Que Massa O canal Oia Que Massa Aceitou o meu desafio E fez o pão O pão de empim Com carne seca Que é uma delícia Então A palavra como fazer A palavra chave Como fazer Tem 76 pontos Aí eu boto Como fazer Espaço Tracinho Pão de empim Entenderam como é que funciona a coisa? Então O Google Trends Ajuda bastante a gente Não percam essa oportunidade De utilizar Porque o importante Para vocês Para mim também É um bom título Para o seu vídeo Uma boa capa Ou thumbnail E um conteúdo Que tem que prender a atenção Dos seus espectadores Do início ao fim É difícil? É Mas não é impossível Certo? Eu estou com vídeos aí Recentes Que está tendo poucas visualizações Mas estou tendo uma boa retenção As pessoas estão vendo Por mais tempo Meus vídeos Isso depois Que eu comecei a falar Desse tema De youtuber De ajudar vocês Então Eu estou tendo Por exemplo O último vídeo mesmo Eu estou com 77 visualizações Em contrapartida Está com 57% De visualização De retenção De visualização Então É muito interessante Vocês terem um bom título Usando o Google Trends Ter uma boa thumbnail Que é a capa Do seu vídeo E o conteúdo Que é a grade Essa fica a dica Aí para vocês Quem caiu do céu Se inscreva aqui No meu canal Marca o sininho de notificações Mas antes disso Assista o vídeo Deixe um comentário Baseado no que você viu Ok? Larga o joinha E Aí sim Você se inscreve no canal Marca o sininho de notificações Para sempre estar recebendo As notificações De que eu lanço o vídeo Aqui na plataforma Segunda, quarta e sexta E lives Eu tenho Terça, quarta, quinta Sábado e domingo Que eu sempre faço Uma live musical Eu vou ficando por aqui Como sempre encerro Um beijo Um cheiro Um suspiro dobrado Um amor sem fim Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí